Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, estou aqui meu nome junto novamente no lugar que eu amo e no carnaval em paz. Vem comigo! Nuriçoca safada! Suave na nave Sábado do carnaval Lá no solzinho na rua Lá no sol 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri